Por que a gente deixou isso se instaurar no país, tá ligado? Porque, pra mim, realmente parece que existem forças estatais nascendo e competindo. Pensa comigo no Rio de Janeiro, olha só. Leonel Brizola, política pública não pode entrar em favela, o policial não pode operar contra os vagabundos. Os vagabundos, como a Falange Vermelha, começou assim, né? Em 1979, lá no presídio Cândido Mendes, eles, junto com os presos comuns e presos políticos, que se juntaram e formaram a Falange Vermelha. Aí os caras começaram a roubar, 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 aí a polícia trocava tiro com os caras e eles fugiam pra favela e não podiam. A polícia não podia operar dentro da favela, é o que o STF voltou a fazer. Em 1983, o Brizola fez isso. O mato começou a crescer. Eles começaram a se armar, fuzil, pistola, granada, começaram a ter um capital financeiro, surgiu o PCC em 1990, no presídio paulista, e vieram os governadores cariocas. Olha isso. Moreira Franco, que recentemente foi preso. Benedita. Família Garotinho. O Garotinho e a Rosinha Garotinho. Sérgio Cabral. Eu acho que o Alibaba, os 40 ladrões, perde por Sérgio Cabral. Pesão, preso. Tudo preso. Tudo preso. Vítico. Vítico, preso. O atual governador do estado do Rio de Janeiro, delatado. Eu não vou nem entrar aqui no mérito, por como não existe uma sentença. Eu acho que cabe aqui... Deixar o julgamento acontecendo. Justamente. Então, meu irmão, o... Caralho, o bagulho é doido. Os governadores. Quem que manda na polícia são os governadores. Aí você pega o Álvaro Lins. Lembra do Álvaro Lins? Sim. Delegado geral da polícia civil. O cara vendeu, vendeu as delegacias para o Comando Vermelho. Peraí, como assim? Vendeu. Como assim? Era do Comando Vermelho, as delegacias. E como que uma delegacia é do Comando Vermelho? Quem manda é o bandido. E aí o policial, ele tem que fazer o que o Comando Vermelho quer? Bom, ele era o delegado geral, né? Ficava muito difícil para os agentes. Porque quando a cúpula está vendida, o agente é um servo da cúpula. Ele não vai se corromper, mas ele não tem muita força. O problema da corrupção policial não está nos agentes, não está num delegado regional, está na alta cúpula. No Rio de Janeiro o problema está na alta cúpula, porque tudo se negocia com alta cúpula. E as ordens vêm tudo de cima para baixo. Está entendendo o que ele está falando? A ordem vem de cima para baixo. Ele está falando que o delegado geral, que era o chefe todinho da polícia, era quem estava amarrado com o tráfico. É basicamente o... A partir desse momento, ele vai emitir ordens e ordens para não fazer operação, para não ir em tal lugar, para quem está fazendo muita operação, incomodando parar de fazer. Entendeu? Demitiu os caras que são bons. E aí... Pá de rua. Pá de rua. Se você tem uma corrupção estrutural lá em cima, como ele está citando, não estou citando nenhum exemplo paulista, mas assim, quando você assiste narcos, tanto narcos México, as situações, você sempre tem um tráfico... Quando o traficante é muito grande, ele não vai, o que o Gabriel falou, ele não vai querer corromper na base. De que me adianta corromper o coitado do Gabriel Monteiro, o coitado do Crioulo da Cunha? É delegado? Tudo bem, mas é um delegado. Um delegadinho. Entendeu? Ele vai querer corromper a cúpula da instituição para que a cúpula, com toda a força administrativa que tem, possa intervir e deixar o tráfico fluir constantemente. Você entendeu? Não é a polícia toda que foi corrupta. É um homem poderoso que manda nas delegacias falando não vai ter operação e acabou. Isso, e ele está recebendo do tráfico e controlando tudo, falando onde pode ir, onde não pode ir. Aí chega o... Se o policial começa a fazer muita operação, a incomodar o tráfico, ele tira o policial, muda o cara de lugar. Quantas operações você tem no YouTube? 60, sem nenhum disparo, sem morte, sem nada. Quantos inocentes mortos? Nada, zero, zero. Quantos bandidos presos? Tiraram sarro de mim bastante. Eu vou te falar, eu sempre fui muito doido. Então assim, eu sou um cara de estatística, de números, eu gosto de resultado, não sei perder. Então a minha delegacia tem que ser melhor, 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 tudo sempre assim. Então eu competia, não existia competição, mas eu via quanto o vizinho tinha aprendido, fulano, tal, porque eu tinha que ter um melhor desempenho. É sadio, é bom. Para a população é ótimo. Cara, eu falava, na minha canetada, era uma média de 150 por ano, bota 16 anos. Você entendeu? Foi uma galera para a cadeia já. Operações, eu nunca fiquei, acho que 15 dias sem fazer operação, desde que entrou na polícia. 15 dias. Sendo que o policial civil, o delegado, não precisa. Mas eu vim da infantaria do exército. Eu já vim querendo ir para rua. Você é tropa, você é tropa. Tropa, vou para tropa. Não, não, mas assim, Gabriel, o pessoal achava, o da Cunha é burro, o da Cunha é prendedor de biqueira. Eu faço interceptação telefônica, grampo, lavagem de dinheiro, eu faço todo aquele trampo bonito do FBI, só que na hora que a SWAT vai dar o pega, eu gosto de ir junto. Mas a minha função de delegado coordenador de inteligência da investigação, eu podia chegar no final da operação e falar, bom, entrega para a SWAT. Quase uma entrevista. Não, entrega os mandados para o pessoal da, para o GER, da Polícia Civil. Tó, eles vão lá, prendem todo mundo e me entregam. Eu continuo na minha parte. A chegamento é só conversa contigo, você fala que operou. Mas eu, pela formação militar que eu tenho, que eu aprendi no exército, você sabe, o lugar de general é na frente da tropa. Bom. Entendeu? A palavra convence, o exemplo arrasta. Eu não consigo, porque assim, quem está lá, viu o que aconteceu. Quando chega na delegacia, o delegado escuta o que aconteceu há poucos minutos atrás com alguma diferença. O juiz, ele lê um papel com uma história do que pode ter acontecido. Então, amigão, se você quer saber como é que foi a ocorrência, você tem que... Porque esse é meu ritmo. Porque o delegado não tem muito poder, mas se eu fosse um bagulho desse aí, o bagulho ia ficar louco, hein? Você vai ser. Você vai ser, irmão. Você vai ser, porque você merece. Dê o poder ao homem, você vai ver quem ele é. Não dá poder não. Porra, mas eu gosto dessa porra. Isso é um bagulho que eu admiro pra caralho. É, porra, a gente discorda em várias paradas, mas, porra, o previsto está sendo cumprido ali, caralho. É isso que se espera mesmo. O que por dia será cumprido. Isso aí é o que... Servir e proteger, cara. Prestação de serviço público. Prestação de serviço público de saúde, prestação de serviço público de educação e prestação de serviço de segurança, qualidade. Serviço público, porra. Quando você é guerreiro e você é combatente, você vai e bota a tua cara pra apanhar e quer proteger os outros. Entendeu? Porque ele quer... A ideia dele é, meu, porra, já tem eu pra me foder, vou mais 30, mais 200. Mas não é, não. A molecada ama a polícia e tem que... A gente precisa da molecada top na polícia. Não, a polícia vai mudar. Vai mudar. Vai mudar desse jeito, entendeu? Por isso que a gente... Ó, galera, não foi discordar do Gabriel. Na verdade, foi um outro ponto de vista, que era justamente, eu acho que a gente tem que incentivar. assim, nossa, você tem capacidade de passar em medicina na USP e você quer ser policial, investigador? Sim. Ah, não sei o que lá. Tem que ser investigador. Por quê? Porque fazendo o que ama, seguir a profissão que ama, vai estourar no norte em qualquer coisa. Vai arrebentar. Então, assim, a gente não tem que achar que a polícia é pra quem não arrumou emprego nenhum. Então, pô, eu prestei concurso pra auditor fiscal da Receita, não passei. Tentei ser juiz, não consegui. Tu sabe por que é assim, Gabriel? Tentei ser delegado, não consegui. Aí fala, ah, vou tentar ser soldado da polícia, tal. Esse cara, a polícia não precisa não, cara. Esse cara, a gente, ele pode prestar outro concurso. É o concurseiro cabideiro. Esse cara procurando um emprego, né? Isso. Só que polícia... Polícia... É vocação. É vocação, cara. É o único emprego que você sai de casa pra tomar tiro. Tu tem que ter vocação pra tomar tiro, Igor. Eu acredito. Aí é uma vocação que eu não tenho. Com respeito da Cunha, graças a Deus, o YouTube me deu a possibilidade de ter uma vida muito melhor. Uma capacidade financeira que eu não esperava ter em pouco tempo. Hoje eu consigo ter meu carro, consigo ter minha casa, consigo hoje, eu sou vereador, tenho uma equipe. Mas, cara, a satisfação de prender um vagabundo, um cara que tá, meu irmão, fazendo mal, você vê nos olhos a vítima. Muito obrigado. Cara, não existe dinheiro, não é hipotresia aqui. Cara, não existe nada que recompensa. Você vê a vítima. Cara, muito obrigado. E o cara preso. Isso daí é algo divino. É algo que só... Não tem palavras no português que defina, que eu possa me expressar aqui. Eu não consigo, não tenho capacidade de explicar pra vocês. Não tem entrevistadas. Obrigado.